O governo Jair Bolsonaro estuda vincular o reajuste do piso salarial dos professores à inflação e, portanto, acabar com o ganho real garantido pela legislação atual. A ideia seria alterar a chamada lei do piso por meio de uma medida provisória na proposta de regulamentação do Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, aprovado aqui nesse ano. Caso a regra tivesse valido em 2019, por exemplo, ou já estivesse valendo em 2019, o aumento para os professores teria sido de 4,6% e não de 12,8%, como foi aplicado elevando o salário base para R$ 2.886,00 por mês. A lei criada em 2008 vincula o reajuste à variação do valor por aluno do Fundeb e, na avaliação do governo, vem pressionando as contas de estados e municípios. Agora o governo quer que a atualização seja feita apenas pelo INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Agora é dureza, né, porque pressionando as contas de estados e municípios, bom, essa pressão vem de diferentes lados. As contas de estados e municípios, elas não vêm bem das pernas já há bastante tempo, né, não é de agora. É claro que a pandemia agravou esse cenário de municípios quebrados, de estados quebrados, mas quem vai pagar a conta é o professor? O professor, que ano teve o professor? Aliás, a gente fala tanto sobre os estudantes, sobre os alunos, sobre os pais. E o professor? E o professor que ficou afastado do seu trabalho ou que ficou em casa e teve de se virar como pôde para ter acesso à internet, para ter computador? Agora, a gente fala sobre a falta de acesso à internet, computador dos alunos e o professor, que suporte teve das prefeituras, dos estados, para se virar dando aula remotamente, para pegar ali diante de 30 alunos online e fazer o quê? Adaptar como conteúdo, que tipo de suporte teve o professor? Aí, além disso, vai pagar essa conta aqui, com essa mudança de cálculo no aumento do professor? E quando a gente está falando de aumento, né, salário base de R$ 2.886,00, o que é uma vergonha dada a importância do professor para um país. Saber o salário base de um professor não chega ao auxílio moradia de um magistrado. É isso. Um único penduricalho de um magistrado. É o salário de um professor. E agora querem colocar na conta do professor essa situação em que a gente está agora, sem mexer, mais uma vez, correndo o risco de ser repetitivo, mas fazer o quê? Naqueles super salários, na elite do funcionalismo público, começando a raspar o tacho por baixo, né, atacando quem mais precisa. Agora, esse tipo de coisa não fica sem resposta. Esse tipo de coisa não se faz sem que haja uma forte reação. Que Paulo Guedes esteja pronto, que o governo esteja pronto, porque essa é uma categoria que não aceita esse tipo de injustiça calado. E nem deve, né? E nem deve, imagina. Já que vocês abordaram o principal, e o Megali falou em penduricalho, então só assim, uma pincelada de uma ouvinte que mandou mensagem para a gente já faz algumas semanas, dividindo algo que acontece com ela no dia a dia, nesse período de pandemia. Ela disse, olha, se o professor dá aula para cinco turmas, ele tem mais cinco grupos de WhatsApp dos pais, desses alunos, dos alunos, para conversar e azeitar toda aquela coisa da aula online. Além desses cinco grupos das cinco turmas, tem o grupo de WhatsApp da escola, tem o grupo dos professores, são diversos, vocês já imaginaram isso? Além de tudo, você tem que administrar, tem que administrar todos esses novos grupos que surgem, porque é uma necessidade, é fundamental. Eles não conseguem desenvolver essa função se não conversarem com as pessoas que estão envolvidas. Então assim, vocês abordaram o principal, que é o salário e tudo mais, agora tem mais essa dor de cabeça. Isso merecia um adicional, não merecia não, para o professor? Adicional de WhatsApp? Adicional do saco cheio? Se eu contar uma historinha aqui, o Pablo me mata, não mata? Sim. Mas eu vou contar, do mesmo jeito. Estava numa reunião de pais, agora, reunião online dessas, pós pandemia, da escola da minha filha. escola particular, belezinha, tradicional, Zona Oeste de São Paulo. E aí, só para colocar um tempero a mais aí no que a Carla disse, sobre a situação dos professores envolvendo tanta gente de tanto lado pressionando. Grupo de WhatsApp para cá, grupo de WhatsApp para lá. Na reunião, uma mãe pede a palavra. Eu espero que ela esteja ouvindo. Na hora, eu falei para a Ana, a gente estava no mudo, eu falei, eu vou falar. Eu vou entrar e vou brigar com ela, porque assim não dá. Não é possível que ela vai falar isso para os professores da... Ana, não, não, deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto. A gente não vai arrumar barraco aqui na reunião. Você sabe o que ela falou, Carla? O quê? Ela falou o seguinte, olha, vocês estão passando aí as lições, e só que tem um problema. Eu vou chamar ele de pimpolho. O pimpolho, que é o filho dela, ele esquece. Será que não tem como vocês telefonarem para avisar que está na hora de fazer a lição também? Tem gente sem noção, né? Tem gente sem noção. Você acredita? Você acredita? Que delícia. E a gente ficou naquela situação, eu falando para a Ana, eu vou abrir o microfone e vou confrontar essa mãe. A Ana não faz isso, eu não vou fazer. Aí a Ana falou, não, agora sou eu que vou confrontar. Por que não é possível? Então você imagina você ter que passar por constrangimentos como este ganhando 2.500 reais. E ainda vendo o seu direito a reajuste um pouquinho acima da inflação ameaçado pelo Paulo Guedes, aquele que não quer a empregada doméstica na Disney. Agora também nem o patrão vai para a Disney, com o dólar a 7 reais. É mole? Não. Mas vamos em frente, que senão o Pablo vai ter uma síncope aqui. senão o Pablo vai ter uma síncope aqui. E aí E aí E aí